Música Pico é vida de alça Pico é vida de alça Pico é vida de alça Hipnóstico tá na pinça Hipnóstico tá na pinça Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Faz o que tu sabe Pico é vida de alça Faz o que tu sabe E hoje eu gosto forte E aí, cachoeira, esse é o moldido da picape Avisa, 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 esse é o moldido da picape Avisa nessa porra, esse é o moldido da picape Estamos na alta, estamos na alta, filhos Ficou a vida de alça, hipnótica na pista Hipnótica na pista Fica à vontade Fica à vontade Faz o que tu sabe Isso é cidade alta Faz o que tu sabe Que hoje eu tô zoando E aí, cachoeira, esse é o monte de top top Avisa, avisa Esse é o monte de top top Avisa, avisa Esse é o monte de top top Deixa o monte, deixa o monte de top top Avisa nessa porra Deixa o monte de top top